Tô muito cego, tô muito cego velho. Meu Deus do céu. Pô meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Hehe meu queridão, faça como nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Tchau. Tchau. E aí, poxa Meu Deus 3 points, poxa, 3 points, poxa, confia na calma 3 points Será que eu abro aqui, mano? Mais dois, mais dois, tá cruzado, tá cruzado, 8 points Fire in the hole O cara me empilou tudo de lado, só acho que ele tinha um trem balão, só... Hum Caralho, 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 caralho E até, até, poxa Hum Caralho 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 Ponte 1, fundo B1 93, 93 Tô morrendo a fumaça cara, não vejo nada Arranchou o meio, pegou Fire in the hole Carreira Smoking Grenade Tela? No, no, no FIRE IN DA HOLE! Tá aguentando o jogo, hein? Tá aguentando o peixe aqui, hein? Meu Deus do céu, hein? FLASH BOMB! Amei. Amei, não foi um sucesso! FIRE IN DA HOLE! FIRE IN DA HOLE! Amei! FLASH BOMB! FIRE IN DA HOLE! Não, cara, aí, não dá, já, não dá, sou meio de lado, cara! Caralho, onde eu for, mano? Caralho, né? FIRE IN DA HOLE! FIRE IN DA HOLE! FLASH BOMB! Aí, mano. Ah, não é, jogou muito! Minha das Sucesso Vamos acabar logo e ir pra casa Flashbomb 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 Batei fundo a um Seu cara tá aqui velho Vencemos! O Globo RISC venceu! Ai seu puto! Live todo dia, TwitchTV, Rafaãozinho 9, esquece! Estourado! Acabou pros cara filho, acabou pros cara filho! Acabou o homem, acabou o homem! E o cara só esmaca o pé na casa dele O cara só esmaca o pé na casa dele Como é rapazinho? Fire in the hole! Smoking grenade! Pessoas Social E a Tia eu acabei por parte E os dois amas O cara não faz de cavalar atrás de mim mano, mas no cu. Agora tu vai fi, isso. Não tem problema ainda. Não tem problema sentido agora ainda. Tá bom, viu? Cô morreu, viado, vou entrar. Vão ninguém casulhar. Tô muito cego, tô muito cego velho. Não, não ganhei. Você sabe que estamos varando. Clash Bomb Tá dando o que é esse lá do ar? Ei, não vai dar não! Isso nem sequer é uma missão! É, mas... Passou fundo do ar um, dois... Peraí, passa uma varanda... Varanda um... Varanda aqui C4, 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 C4 90 varanda Deixa eu ver, deixa eu afundar, afundar dois, afundar Passou já? Aham Caralho Tem maté também, tá bom Que isso, cara Olha essa porra, não pega não É, essa partida aqui não é pra mim não Deixa eu matar Tirou uma pedra Aish, cara Essa partida não é pra mim não, cara É a moral, mano É a última vez que eu vou acertar aqui Se não for, tô azarado mesmo Olha isso, filho Olha o macro do amigo, filho Tem um fundo também, filho Tem um fundo, ó Tem um fundo também, filho O cego não vê Mano, a varanda aí, cara Caralho Caralho, esse moleque tá me tirando, cara O cara tá off, mano O cara tá off, deixa eu passar dois Ah não Caralho, tu fica, ó Caralho Meu Deus Nem eu confio em mim Nem eu tô confiando em mim Vim de vida, eu confio a fome Mano, ficou alto, deixa eu despassar e me mataram de lado, velho Falhou Alô, já era, já era, já era, já era Que derram, meu Deus É, que derram, Deus Mata um, meu Deus Falar onde tá, você não fala, né, o desgraçado É, morrida na barra Garanda, vamos, Natanzinho Pô, o C4 não chega Dá pra ganhar esse clutch Eu vou matar Pô, moleque Vida, mano Jogou muito, jogou muito Jogou muito, jogou muito Flashbomb Vencemos O Clodo RISK venceu O Clodo RISK venceu Vencemos O Clodo RISK venceu O Clodo RISK venceu Frente varanda, frente varanda Varanda, varanda Porta da varanda, porta da varanda Vencemos O Clodo RISK venceu Confia no verdadeiro Confia, confia, cara Perdi 500 pontos Ai, ninguém acreditava no meu 1x5 Ninguém, ninguém, mano Nem eu acreditava Caralho, meu cachorro Caralho, meu cachorro O Clodo RISK 40, 40, 40 Praça, praça, praça Caralho, 58 Foi desse ai? Ta com 1 então Aham, tinha 40 De 70 né Fire in the hole Porra, Lento O cara ta quase parando No meio do mapa, velho Quer dizer, tão parado né, velho Tudo bem de novo, cara Tudo sala, ta tudo sala de novo, velho O que é o cara, velho Cara, eu gastei granada Bombe no site B Mas grava Batei no Johnny Flash Bomb Pô, não vai mais Falhamos Vai com a tua mira Tô meio do mapa, velho Tomei capa, velho Boa Tô com um de vidas, velho Tomei capa da mula, velho A-Side Tô subido ataco ali, cara Tomei capa da mula Deu na base, deu na base, deu na base Tomei capa da mula Tô muito sério Tô muito sério Fazer muito pra mim, vou pegar, vou pegar Mas tem bom ambiente? Fala se o pai não entra, mano Fala! Janela 1 Acho que eu vou chutar Não tem Fala! 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 50! 50! 50! O entry vai ser reto agora, hein? 50! 50, cara! Os cara tá muito perdidinho no mapa aqui Tá bem ainda, caiu, cara! 50, cara! 50, cara! A mira dele, cara! O mouse dele deve ser aquele rio De bolinha aí, né? Caralho! Ainda ganhou! Blacklist venceu! Como que você joga com esse bagulho na cara? Que bagulho! Fala! Fala!